A semana começou bem para os alunos do curso de Engenharia de Petróleo. Um evento organizado pela coordenação do curso da Unisul possibilitou os acadêmicos conhecer um pouco mais da rotina da profissão. A palestra técnica foi dada pelo professor Marcos Vinícius, doutor em Geologia e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do Instituto Alberto Luiz de Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia. Marcos tem experiência há 16 anos no setor de petróleo e gás e já trabalhou em diversas empresas internacionais. O evento ocorreu no auditório do CETAL.